Falar em regularização fundiária, é preciso dizer que ela, em nosso país, começou até antes de ser oficialmente descoberto. Com o Tratado de Tordesilhas, nós já tivemos uma regularização fundiária, quando dividiram as nossas terras aqui entre duas potências europeias, Portugal e Espanha. Deve ter sido cinco, porque era apenas para dois. E daí tem início o processo de colonização nesse país, pela coroa portuguesa, com a legislação daquele país, vinda das ordenações manuelinas, afonsinas, filipinas, o processo de concessão por seis marias. E o nosso processo de posse, ele, segundo os estudiosos do direito agrário, ele começa a se agravar a partir do momento que, próximo à independência do Brasil, à proclamação da independência, é suspenso o regime de concessão de seis marias. E ficou-se quase 30 anos sem nenhuma lei com relação à concessão de terras. Então, é lógico que, nesse período, durante 30 anos, até sair a nossa primeira lei de terras, que é de 1850, isso virou um caos. Mas, com a primeira Constituição Imperial, as terras devolutas, elas ficaram sob o domínio da Fazenda Pública Nacional. Como o Império não deu conta de fazer o que indicava a nossa primeira lei de terras, que era a discriminação das terras devolutas, para separar aquilo que estava concedido em regime de seis marias, seis marias consideradas irregulares, e as seis marias que estivessem em comiço e de mais terras não concedidas, elas seriam terras públicas a serem arrecadadas para a Fazenda Pública Nacional. Vem a proclamação da República e essa missão foi transferida para os Estados pela nossa primeira Constituição Republicana. E já estamos com mais de 120 anos de República e não se conseguiu fazer ainda todo o processo de regulação fundiária. Até hoje, ainda existem terras devolutas nesse país. Eu lembro, por volta de 2000, 2001, ouvi de um diretor do INCRA a afirmação de que no Estado do Piauí, mais de 80% das terras ainda eram devolutas. Então, isso significa que existe a necessidade de um processo de regularização fundiária em todo o país. Estado como o de São Paulo, aqueles conflitos no Pontal do Paranapanema, havidos na década de 90 e início desse século, eram decorrentes daquelas terras serem devolutas, um Estado como São Paulo. Então, essa questão é de extrema importância mesmo, tanto é verdade que está na pauta do dia toda hora. Agora mesmo, dia 21, reuniu-se na Bahia 21 Estados com os representantes de 21 órgãos de Rondônia, tratando exclusivamente de regularização fundiária. Então, isso é extremamente importante. Então, colocando um pouco a experiência de Rondônia, como já foi dito aqui, e nossa explanação fica até talvez um pouco com menos importância depois das brilhantes explanações feitas aqui, mas colocando a experiência de Rondônia. Foi colocado todo o trabalho de arrecadação de terras promovidas por conta daquele decreto. E, em Rondônia, na década de 70, o INCRA praticamente arrecadou todas as terras devolutas. É tanto que, a partir da criação do Estado, em dezembro de 1981, o Estado de Rondônia ficou sem terras. E isso ocorreu em todos os outros dois territórios federais. Na década de 70, houve todo um trabalho de arrecadação das terras ao longo das rodovias federais existentes e planejadas, 100 quilômetros. Dependendo da geografia de cada Estado, terminava toda a área do Estado ficando sob jurisdição federal. Em Rondônia mesmo, como a BR-364 corta o Estado ao meio e o nosso Estado faz fronteira com a Bolívia, tem 150 quilômetros da faixa de fronteira e tem depois essa faixa de 100 quilômetros em cada margem da BR, que estava sobre a tutela federal e terminou sendo arrecadada. Então, Rondônia é um Estado que praticamente não tem terra. O Estado do Acre, pela sua geografia, ele está quase 100% dentro da faixa de fronteira. Também não tem terra para ser gerida pelo Estado, como também praticamente não tinha os antigos territórios de Roraima e de Amapá. Nesses, já existem entendimentos e começou bem mais cedo o processo de transferência de glebas arrecadados em nome da União e passaram para o Estado. O que eu acho de extrema importância, o envolvimento do Estado na questão fluiária, até porque é ele que está lá na base. Em Rondônia, pelo que se sabe, não tem ainda nenhum processo adiantado nesse sentido, tanto que o Programa Terra Legal está atuando em 100% da área do Estado. Agora, nós...